Você Sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Puxa, vela, luz, teclado Você do meu primo ali, alucina o cara estourar Vídeo e gravações, clave a pular Pois é, viagem, gravações Desde o dia que você se foi O meu pobre coração Só sabe chamar seu nome Volta logo, amor da gente Sem você eu sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Volta logo, amor da gente Sem você Sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Sem você Sou um barco lá no mar Sem ter direito a navegar Sem ter direito a andar Puxa, vela, luz, teclado Lá no mar Música do meu primo ali, alucina o grande compositor Faça mais uma bradinha de estourar Desde o dia que você se foi, o meu pobre coração Só sabe chamar seu nome, volta logo, amor da gente Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a navegar Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a navegar Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a andar Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a navegar Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a navegar Sem você eu sou um barco lá no mar, sem ter direito a navegar Sem ter direito a navegar